No início do ano, muitas pessoas recorrem a unidades de atendimento integrado em busca de uma nova oportunidade de emprego. A pessoa que está desempregada e quer consultar as vagas na unidade, ele vai estar comparecendo no município da documentação, carteira de trabalho, identidade, CPF, que nós vamos fazer o cadastro dele, informando as profissões que ele já trabalhou, as qualificações que ele tem e até mesmo as que ele não trabalhou, mas que ele gostaria de trabalhar. Fazendo essa filtragem, o próprio sistema já vai estar buscando as vagas para ele dentro do perfil que eles se encontram. As empresas costumam realizar testes com os candidatos antes da contratação, para saber se eles estão aptos a exercer a profissão. A entrevista é básica, uma entrevista bem feita, ela dá muito dado importante para quem está entrevistando, para quem tem essa habilidade. Dinâmicas de grupo, que são comuns, e alguns testes. Os testes podem ser psicológicos e podem ser testes comportamentais, que são os assessments, que nós temos muitos no mercado. Várias empresas utilizam esses assessments, eles são testes que dão personalidade e comportamento. O perfil mais procurado, segundo a psicóloga, é de candidatos comprometidos. Pessoas dedicadas, pessoas sérias, porque aprender competência, as pessoas vão adquirindo. Você faz um curso, você faz um treinamento, mas questões de caráter, questões de idoneidade, elas não são adquiridas assim. Para o candidato que está almejando uma vaga de emprego e irá realizar algum tipo de teste, confira algumas dicas. Então, primeiro ponto, formação. Importante você buscar, você ter o que oferecer, na questão técnica e na questão comportamental. Busque conhecimento, busque ser uma pessoa séria, busque ter uma imagem positiva, busque ser comprometido nas empresas anteriores, porque quando você é comprometido na empresa anterior, você vai criando, você vai formando o seu caminho. E aí fica fácil a construção da sua história. Seja verdadeiro, fale o que você realmente acredite. E não queira mostrar o que você não é. Porque uma hora ou outra, nem que seja depois, quando uma pessoa for contratada, ela vai ser pega sendo o que ela verdadeiramente é. E aí não vai pegar bem. E aí Obrigado.